Olá, seres gratos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal Seja Grato Sim! Eu sou a Gaia, terapeuta de expansão da consciência e reprogramadora mental e vibracional. E hoje eu quero falar com vocês sobre uma ferramenta que vez ou outra eu trago aqui no nosso canal, que é o Rouponopono. Como o Rouponopono pode ajudar você a acolher o seu lado sombra. Mas antes, já te convido a se inscrever aqui no nosso canal, curte, comenta, compartilha, porque isso ajuda muito o nosso canal e nós continuaremos trazendo mais conteúdos de expansão da consciência, leis universais, autoconhecimento e espiritualidade para vocês. Então, gente, eu já falei aqui no canal da minha experiência com o Rouponopono e sempre trago essa ferramenta porque ela realmente é uma ferramenta simples, mas muito poderosa, ela é muito eficiente. E o Rouponopono é uma técnica ancestral de cura vaiana, que significa corrigir um erro. E os nossos erros, eles têm origens em pensamentos poluídos de memórias dolorosas do passado e são responsáveis por causar várias doenças e desequilíbrios. E muitas vezes, gente, não temos consciência dessas memórias. Ou quando temos, preferimos esconder o que nem sempre nos faz bem. Então, quero trazer para sua consciência que é mais importante você acolher o seu lado sombra do que tentar escondê-lo para debaixo do tapete ou ficar ignorando, fazendo de conta que ele não existe, que ele não está ali. Eu tenho o pensamento que, quando fazemos isso, estamos tentando desenvolver o autocontrole. E eu não sou contra o autocontrole, tá, gente? Ele pode nos ajudar em alguns momentos e em alguns momentos ele tem os seus benefícios. Mas se você adota isso como estilo de vida, eu sinto em dizer, mas dessa forma você de ficar utilizando o autocontrole o tempo todo, com certeza você vai desenvolver um bocado de doenças como câncer, gastrite, úlceras e até mesmo o infarto. Normalmente, nós temos a tendência de negar tudo que nos incomoda. Isso acontece por quê? Porque nos desagrada ou porque reflete uma imagem que não gostamos de ver em nós. Jung chama isso de expressão sombra do eu. Todas as pessoas têm esse lado sombra. Isso não é uma escolha, é um fato. Isso realmente é. O que as difere é apenas a maneira como as pessoas lidam com isso. Quanto menos quisermos vê-la ou evitá-la, mais ela será ativada. Simplesmente faz parte de nós. Se desenvolve a partir das nossas experiências, das nossas vivências acumuladas ao longo de nossas vidas. Ignorá-las pode acarretar situações ou contornos bastante negativos, o que não é legal para você. A sombra, gente, é tudo que foi negado, que foi reprimido ou ainda permanece escondido em nosso subconsciente. Podemos definir a sombra, o nosso lado sombra, como aquele lado de personalidade que acolhe instintos que insistimos em controlar, como a raiva, o ódio, a inveja e muitos outros sentimentos que não nos agradam tanto assim, não é verdade? E quanto mais você rejeitar e negar essa parte, mais ela se intensificará, porque ela está pedindo para ser acolhida, ela está pedindo para ser observada. É fundamental combater o sentimento de culpa por perceber o nosso lado sombra, uma vez que ele também faz parte do nosso ser. A gente não pode negar. Todos os dias vivenciamos algo que, de certa forma, traz algum tipo de incômodo. Seja no trabalho, seja nos relacionamentos ou fatos que assistimos na TV, assaltos, violências e todas essas vivências acabam trazendo à tona algo do nosso lado sombra, mesmo que seja de uma forma sutil. Então, que tal convidar esse seu lado sombra para tomar um café com você? Acolher, tentar descobrir por que esse lado te deixa tão desconfortável? Por que te incomoda tanto? Coloca uma coisa na sua cabeça. Não tenha possibilidade de existir luz sem que não tenha escuridão, sem que não tenha sombra, porque precisamos encontrar a nossa própria sombra para poder recorrer a nossa luz. Não há outro caminho. Se não enfrentarmos o nosso lado mais obscuro, projetaremos o mesmo nos outros e o rejeitaremos. E, consequentemente, nos rejeitaremos também. Isso acaba virando um ciclo vicioso. Por quê? Porque acabamos criando personagens que idealizamos sobre nós mesmos e não resolvemos os nossos problemas. Simplesmente ficamos repetindo os fatos. E, com isso, vamos aprendendo a usar máscaras, escondendo explosões de raiva, de ódio, inveja, ingratidão, vinganças, egoísmo, arrogância, falsidade e tantos outros sentimentos negativos e destrutivos. Isso tudo para alimentar nossa sombra e deixá-lo cada vez mais forte. Nós só conseguimos libertar a nossa sombra da prisão inconsciente quando alcançamos a luz da consciência, gente. Quando passamos a ter consciência sobre elas, ter um lado sombra não é possuir uma falha, muito pelo contrário, é ser completo. Todos temos um lado sombra, um lado escuro, obscuro, que queremos esconder. Faz parte do que somos. Tem uma frase que nos faz refletir muito sobre isso. Ela está no livro O Efeito Sombra, de Depak Chopra, que diz o seguinte, o primeiro passo para derrotar nossa sombra é abandonar todas as expectativas de derrotá-la. Quem falar em vencer já perdeu. Lembre-se que todas as experiências pelas quais passamos foram fundamentais para nos transformar e realizar as mudanças necessárias em favor das nossas melhorias, das melhorias que precisávamos para crescer, né? Para evoluir de alguma maneira. Foram os nossos erros e fracassos e frustrações que nos ensinaram a levantar, a lidar com as adversidades, a dar a volta por cima. Quando entendemos isso, gente, passamos a nos enxergar com mais respeito, com mais amorosidade, nós acolhemos a nossa história e nos culpamos cada vez menos. Quando você tem essa consciência, fica muito mais fácil de você compreender porque tudo isso acontece. Então, ao invés de gastar energia tentando esconder, reprimir, rejeitar o seu lado sombra, tenta usá-lo para seu crescimento e transformação. E a prática do Ruponopono age justamente no seu interior e vai produzindo mudanças internas que vai contribuir com as mudanças externas, tanto em nossas vidas como na vida das pessoas à nossa volta. O Ruponopono, ele nos dá a oportunidade de purificar essas memórias que tanto nos incomodam, que tanto nos afetam. E purificar essas memórias não deixa de ser uma reconciliação consigo mesmo, com a parte mais elevada que temos em nós, o nosso eu superior, o que permite a vida seguir com muito mais fluidez e, ao mesmo tempo, se reconciliar com você e com o mundo. Lembre-se, a mudança nunca está no outro, está em você. Então, sempre que sentir que o seu lado sombra está ativado, acolhe esse sentimento, observa ele por alguns instantes e faz o Ruponopono. Você vai se sentir mais leve. Então, repete essas quatro frases. Sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. Eu garanto que com essa prática você vai ter ótimos resultados. Faz e depois me conta aqui. Beijos e até a próxima.